Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Mão na máquina, é o chiclo-clotoque Chama fio Tu é louco E aí seus putos, beleza rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo suave, tudo tranquilidade na nave Como é que vocês estão, seus loucos da cabeça? Já começamos o vídeo como? Daquele jeito Trompei o mano Chico louco ali, salve pro mano Tá no corre, trampando pra caralho E nós também, tamo no corre Tamo indo pro segundo round do dia, né parceiro? Aqui o bagulho não para O panda não para, vocês não param Ó o tiozão Olha tiozão, cê é louco? Ele já começa dando sustinho já Tu é doido meu parceiro Opa E é isso aí Tamo indo ali Limpar umas piscininhas Que hoje é sexta-feira Tô fazendo nada Né meu parceiro? E é isso aí Trombei o Chico louco já Tirei uma pira com o mano ali Deu umas aceleradinhas A 160 tá andando pra caralho E é isso aí Fiquei quase duas semanas Três semanas sem postar vídeo Por quê? Porque quebrou o meu adaptador da câmera Né meu Jotinha E sem o Jotinha Eu não consigo gravar vídeo Não tem como botar a câmera aqui no capacete Pra ficar numa angulação legal Até nem sei se tá na angulação perfeita aqui Pra vocês Mas enfim Vai ficar assim Depois eu vejo no vídeo Como é que ficou lá Certo rapaziada? Que normalmente eu gosto De deixar pegando Um pouco do painel Um pouco do tanque Às vezes eu deixo muito pra cima Às vezes eu deixo muito pra baixo A gente não consegue acertar 100% Mas dá pra enxergar legal aí E é isso que importa Vocês tão me ouvindo legal também O microfone tá bem encaixadinho aqui E é isso aí Vamo que vamo né Tô indo pro Centrão de Joinville Mais pra Zona Norte Tem umas 5 piscininhas Pra limpar hoje Na parte da tarde Vamos ver se eu consigo atender tudo Que já é quase 3 horas Já né mano Acordei tarde Cansado Semana inteira Trabalhando em 2 trampos Não é fácil Mas se você quer adquirir as coisas na vida Né meu parceiro Você tem que se sacrificar um pouco Quem acha que dinheiro Cai do céu E dá em árvore Tá enganado Dinheiro até vem da árvore Mas não dá em árvore Mas tamo aí né Não dá pra reclamar não Quero aproveitar e mandar um salve pro meu parceiro Gil Jotaville Ontem tava trocando uma ideia com ele Gil deu uma sumida no YouTube Mas Tá focando mais na loja né Bicho tem uma loja de roupa aqui no Jotaville A Nitro Skate Shop Tem altas Roupa louca lá Altas peita louca Peita, bermuda, tênis Enfim E é isso aí Batemos 7 mil inscritos no canal também Muito obrigado a vocês aí que tão me acompanhando Deixando seu like Se inscrevendo Me seguindo nas redes sociais Lá no Instagram também peguei 2 mil seguidores Se você não me segue no Insta O link tá na descrição Se não quiser ir pelo link É só ir lá no Instagram E botar a Panda Motovlog Você vai me achar No Facebook também tem página É só botar aí Panda Motovlog Você vai achar lá a minha página Meu Facebook particular Não tem acho que mais vaga pra Pra me mandar convite lá Mas Numa dessa Se sair alguém Eu acaba Eu acabo aceitando aí Eu acho que o link tá na descrição Se não tiver É só procurar por Rohan Helman Difícil né Eu deixo O nome aí Na tela Vocês vão ali Copiar o nome na tela Que vai aparecer pra vocês aí Me manda convite lá no Facebook Que eu aceito vocês Demorou rapaziada E é isso aí Vou mostrar a pecinha pra vocês aqui Que quebrou E eu consegui comprar no Mercado Livre Por 9 reais O problema não é o preço da peça A peça é baratinha O problema é o frete O frete aqui pra minha cidade Dá 30 pila mano Você é louco Aqui ó Tem uma garrinha aqui E uma garrinha aqui Nesse lado As duas garrinhas Quebrou E essa é a original E essa é a original da GoPro Só que não Não achei a original Comprei a Paralela Porque A original é difícil de achar Aqui nos caminhos da minha cidade Eu fui em todos Tem dois Não achei Fui numa loja autorizada Ali que vende peça Pra câmera Também não achei Então Optei Comprar a Paralela Mesmo Pra não quebrar um galho Pra não ficar sem gravar vídeo Até tinha pedido Pros parceiros Pros youtubers Aqui da cidade No grupo dos youtubers Que a gente tem aqui O Leque O Leque E o mano Pitbull Tinha me Me fortalecido Pra ir buscar Só que Daí na correria Também No dia a dia Não gostaria Conciliar o horário Eu também já tava vendo No Mercado Livre Pra comprar E o problema É que todas as vezes Que eu ia ver No Mercado Livre Pra comprar uma peça Saia a 30 reais O frete Tipo Eu pagava 8 9 na pecinha E ia pagar 30 reais De frete Tipo Dos 300% Em cima do O valor do produto Aí Pô É uma puta De uma sacanagem Né mano Porque os correios Já são É Um órgão É Mantido Pelo governo Que na realidade Quem banca Quem banca Os correios Não é nós cidadãos A gente paga imposto Quem financia Quem financia O correio É a gente E mesmo assim Os caras ainda Cobram um absurdo De cara Pra fazer uma entrega É fora de sério Tipo Eu já comprei Muita coisa Da China Saca E O preço Que a gente paga Lá fora Pra vir pra cá Cara Vem de avião O bagulho Tipo demora Por causa Aquela burocracia De cair em aeroporto Cair em Às vezes Em porto Enfim Mas eu normalmente Vem tudo de avião Agora tá tudo vindo Meio que de avião É Então tipo assim Demora Mas o preço Que tu paga Nem se compara Que nem aquela caneta Que eu comprei Pra pintar o pneu Da moto ali Eu paguei Acho que Oito reais Na caneta E paguei Três reais De frete Meu É ridículo O bagulho Veio da China Velho Tá filmando? Ele é esse? Tá filmando E é isso aí Aí o negócio Veio Da China Paguei Três reais De frete Né Muito barato E aqui no Brasil Que é pra entregar Em território nacional Os caras me cobrando Trinta contas Aí é Pra foder Mesmo Né parceiro Hum Trincador de cabeçote Vai devagar Filhão Quer rachar O cabeçote Da XRE Aí Mostrar de novo A pecinha Pra vocês Aqui a travinha Que quebrou Então Então Já pra Evitar Que eu fixei De novo Eu comprei Três Pecinhas Dessa Três J Paguei Nove Pila Cada Um E daí Eu consegui Um frete Por 16 Reais A outra Situação Que acaba Acontecendo Também É Eu tentei Falar Com Alguns Vendedores Pra me Mandar Pecinha Por fora Do Mercado Livre Tipo Eu fazia Compra E colocar Que eu ia Retirar Em mãos E o cara Me mandar Por fora Do Mercado Livre Aí Os Três Quatro Vendedores Que eu falei Todos se negaram Porque Tipo Eu não sei O que se pode Dar algum problema Pra eles Eu posso Sei lá As pessoas Mal intencionadas Falar que Recebeu o produto E falar que Não recebeu E o Mercado Livre Devolveu o dinheiro Enfim Sei lá Se a entrega Foi feita Pelo Mercado Livre Não tem como O cara Falar que Não recebeu Porque Automaticamente Quando tu pega A Mercadoria O cara Do Correio Ele dá Um Ok lá Que tu recebeu A Mercadoria Mas então Tipo assim Eu falei Pros caras Pô Não tem como Enviar Por fora Do Mercadoria Deve 3 pecinhas Daí Vê O quanto Que dá O frete O peso Porque Tudo é pesado Nos Correios Vê Quanto Que dá O peso E eu Paga Diferença Pra enviar Pra minha cidade Porque Pagar 30 Pau Pau De Correr Foda Né mano Aí A maioria Falava Que não dava Que não tinha Como Enfim Daí Tava ali Outro dia De madrugada Pesquisando O Jhook Pra comprar Que é o nome Da pecinha Aí Vi ali Frete Por 23 Opa Já melhorou De 30 Pra 23 Já caiu 7 pequenininha Aí Eu peguei Vou selecionar Um Pra ver Né cara Daí Eu botei Uma pecinha O frete Ficava 23 Eu botei Duas Ficou em 19 Daí Eu botei Três Ficou em 16 Eu vou tentar Botar 5 De uma vez Pra ver Se vai Baixar mais Aí Não baixou Ficou em 16 Pila Aí Pensei Bom Se De 30 Pra 16 Metaria Do preço Já tá Compensando Aí Peguei Três Né Porque Essa pecinha É uma pecinha Que ela quebra Muito Porque a gente Fica tirando E colocando Do capacete E como é Plástico E ela fica Muito No sol Acaba Ressecando Porque Fica direto Aqui no capacete Então Daí Fica tirando E colocando Tirando E colocando Tirando E colocando Uma hora Vai dar pau E primeiro Eu tinha quebrado Só uma perninha Então Eu tava Usando O outro Outro Lado Ainda Eu conseguia Usar Só um Lado Só que Ficava Meio perigoso De dar Um solavanco Na moto Ou a câmera Soltar Né Então Por via Das dúvidas Era melhor Trocar E daí Eu tava Ali Com um lado Quebrado Fui mexendo Outro Quebrou Também Então É isso aí Raça Não quero Deixar O vídeo Muito longo Já deve Tá com Uns 10 Minutos De vídeo Já Né Então Se você Gostou Do vídeo Deixe Seu Like Aí Se inscreva No Canal Se Você Ainda Não For Inscrito Certo Se quiser Me seguir Nas redes Sociais Links Estão Todos Na Descrição Aí É Só Você Dá Uma Baixadinha Na Tela Aí Vai Ver Ali Facebook Instagram Tem Até O Grupo Do WhatsApp É Só Você Clicar Nos Links E Me Seguir Aí Demorou E Eu Acho Que Não Mais É Isso Agora Vamos Tentar Manter Uma Frequência De Víde No Canal Aí E Logo Menos Nós Volta Certo Então Até O Próximo Vídeo Abraço Valeu E É Nois Desculpe Me Alombra Alombra Vou Doce A Insônia Sombra Deus Quem Dorme Sonha Quem Vive Realize Eu Elevo Nível Do Imprevisível